Fala pessoal, quem fala com vocês é o POSTANTE Primeiramente deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí o que você achou desse jogo o que você achou da atualização Esses aqui são os 5 novos carros que tem aqui no jogo É o Hummer É um, sei lá, um Jeep É um carro elétrico É Lexus É um Mercedes Tem Nitro agora no jogo Tem novas decalques Ih, esse aqui eu não entendi Não sei se a gente vai ganhar alguma coisa Bora lá então Pegar nosso Suprão Vamos ver onde é que está esses novos carros aí Vai ter enfiado esses novos carros A gente tá novo Vamos tentar mais Vamos dar uma olhada Eita, o Noel já tá aqui do lado O Noel aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos ver No Noel Vamos ver Vamos ver No, o Noel Vamos ver Vamos ver Ele vai dar ok Não É só isso E foi embora isso Ou então Acho que dá pra pegar uma vez por dia Provavelmente A área do FPS tá ruim Aqui no jogo, caramba Não, pô Quero ver se é aqui Que tem os carros novos Não, não foi adicionado Aqui Deixa eu ver se é aqui Também não Será que é nessa daqui do meio Não, também Ué, cadê os carros novos Vamos ver nessa daqui Não Esse aqui é de baixo, vamos ver Também não Caramba Essa aqui da frente Não Esse aqui Ah é, colocaram uma nova O desenvolvedor fez um novo lugarzinho Link de venda de carros Os gráficos não estão no máximo Deixa eu colocar aqui Pra vocês não virem encher o saco É, então Vamos ver Vamos ver Vamos ver No 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 Vou botar o gráfico no máximo, porque o jogo fica escuro. Vou dar um pincinho aqui na nua. Desligar não, Felt. Pronto, olha assim. Pô, mas escureceu, agora tá ruim pra ver os carros. Acho que é o pós-processamento aqui. Ah, cadê, 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 cadê? Efeitos... Oclusão de ambiente, esse aqui que deixa o jogo pesado. Ah, mas tá de noite, pô. Tem luz aqui, não? Deixa eu pôr no gráfico feio e ver se dá uma gladeada. Ah, mesma coisa. Mesma coisa. Tirar essa vinheta também, que essa vinheta aqui escurece pra caramba. Olha, o Hammer... Eita. O motorzão daora, hein? Tá um modelagem assim melhorzinho que dos outros caras, ó. Custa 100. Hum... Tem... É um Hammer moderninho, né? Atrás do... A cabeça dos pilotos tem... Um negocinho aqui. Tainel analógico, antigão. Calma aí que nem eu tô vendo direito isso aqui, hein. Ó, então melhorou pra ver. Os vidrem, beleza. Normal. Tá funcionando certinho aqui. Tá funcionando certinho aqui. Tá mal gigante. E esse vorvo. É um vorvo. 300 mil, caramba. O vorvo tá valorizado, hein. Ah... O vorvo com... Madeira de caixão, entendi. Combustível. A combustão, né. Motor é a combustão. Tá cara esse vorvo, hein. Caramba. Tá cara esse vorvo, hein. Não achei barato não. Painel digital. É um vorvo... Caro. Deve ser bonito aceso. Hum... Tinha que ser pago, né. Sempre tem um carro pago. Sempre tem que ser o mais bonito, né. Ah... Esse carro aqui tava no... No vídeo do desenvolvedor. Como é que vai passar um caminhão aqui agora? Esse carro aqui tava lá no... Nos vídeos do... Canal oficial do jogo. Ele de brinquedo. Pessoal comprar. Tá. Aqui veio pro jogo... Pago. Infelizmente. Ah... Esse Fiesta aqui tá por dinheiro normal. Mais xoxo, né. Mais SUV xoxo. Ah... Portinha maneira. Deve ser um carro assim. O banco de passageiro. Não tem nada aqui. Nada. Banco do motorista. Ah... Rauzinho. Tem um Lexus. Aqui tá com preço... Bom, né. É bem modeladinho motor. Abre aqui. Abre a tampa aqui. Comprar esse Lexus aqui pra testar. É o único que dá pra nós comprar agora. Novecentos e poucos mil. Ó... Tá bonitinho. Pra você ver, ó. Acende bastante a luzinha. E tal... Calma aí. Acende ali em cima também, ó. Legal, legal. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É... Sempre muito bem modelado, né. Os veículos aqui. A seta muito bem feita também. O jogo aqui não decepciona, não. Acende os faróis. O L ali na frente, ele fica acesa. Luz de posição, né. Que o pessoal fala. Vamos ver se ele corre. Luz de ré, bem feita também, assim. Tá, pega. Já começou. Já começou errado. Vamos lá na cidade. Pra eu ver uma coisa. Mas... Aonde que nós vamos colocar o nitro? Será que vai ser na oficina? Ficou mudo o jogo? Vem cá. Vem cá. Hum, não tô boa. Tirei os veículos, pessoal. Pra não ficar... Aqui. Vamos de andar. Onde vamos colocar o nitro? Vamos ver. Não, é aqui. Ou é? Não, não é. Não vou tornar esse, pessoal, que eu quero fazer o teste primeiro lá. Paveio. Quanto que o carro pega de final. Não é aqui que põe o nitro. Aonde será que põe? Na pintura? Jogar Woody sort por 15 minutos por dia aguça sua mente. Não quero jogar nada não. Coloque todas as bolas da mesma cor em tudo. Ah, tem propaganda. Você está indo muito bem até agora. Meu Deus do céu, não pode jogar um jogo. Mas não é tão fácil quanto parece. Eu sou meio que obrigado a ver essa propaganda. Sai fora. Tirar esse borrão. Graduação de culto, profissionalidade de campo. Manteiasmo, não. Sai fora. Começando a pintura. Eu acho que não é pintura, não. Mas dá para a gente ver os decalcos novos. Tem as letras. As novas imagens. Maneiro, maneiro, maneiro. Camuflagens. Adesivos. Nossa, esse aqui ficou maneiro. Ué. Esse aqui também. Bandeiras para a bandeirinha do Brasil aqui, ó. Entrar no server gringo. Os gringos não entendem nada. Onde é que eu ponho a bandeira do Brasil? O teto não dá, não. Aqui, ó. É, está meio bugado. Caramba, não tem como mexer isso aqui, não. Bora. Ah, vai ficar tortinho esse meu, é? Para ver, já pinto o carro, Jardim. Pode pintar de... Nossa, o fosco está muito feio. Vamos embora. Não é aqui que vai ter o nitro. É, a bandeira do Brasil é toda a torta. Meu Deus. Vou arrumar isso aqui. Ah, então é lá no som, então. Ou será que é... Na loja do jogo não deve ser. Vamos lá no som, então. Freio desse carro original, tristeza. Também não é no som. Caramba, onde será que está esse nitro? Vai lá para o menu. Será que está aqui? Não, não vejo, não. Ué. Ou será que o nitro já está em todos os carros? Ah, o nitro... Não, até foi um jet em serviço. Mas eu fui dando serviço. Está me tirando, pô. Vamos lá. Tchau, tchau. Ah, tá aqui pessoal, é que eu não vi, tem que assistir anúncio para desbloquear ele, entendi, vamos tunar ele no máximo, para ver se vai ficar bom, no máximo tier 5, eu digo. Tchau. É, a Ferrari Anz continua sendo melhor. Não, não quer saber não. Esse foi o vídeo então pessoal, até o próximo vídeo. Vou testar os outros carros depois. E testar esse também. Valeu, falou, fui.